Gente, do nada, assim, sabe como eu sou toda bagaceira, eu tava saindo da gravação, aí falaram assim, não, relaxa, você vai chegar lá a tempo, você vai de helicóptero, aí eu... Aí você vai pro aeroporto de helicóptero, né, Raquel? Né, Raquel? Raquel, vai comigo? Pô, só tô indo! Ai, gente, eu tô cremo nisso, não tô cremo! Gente, tô indo de táxi aéreo pro aeroporto pra não perder meu voo. Gente, Beverly Hills cada vez mais expandindo seus naves, hein? Adorei! Gente, eu tô chocada, sério, eu não tô cremo! Desceu na minha vida! Desceu na minha vida! Desceu na minha vida! Desceu na minha vida! E agora estou no ar Mãe, o que você achou do seu primeiro voo de helicóptero? Nossa, muito bom, tranquilo Fiquei com medo, fiquei tensa, mas é tranquilo